Olá Curiosos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Mais Curiosidades. Só os melhores já deixam like no início do vídeo. Uma data que é esperada durante o ano todo por lojistas e consumidores é a Black Friday. Essa data teve origem nos Estados Unidos e foi adotada por outros diversos países. E claro que um desses países é o nosso Brasil. Vem comigo que hoje você vai conferir curiosidades sobre a Black Friday. Origem do nome Embora hoje a Black Friday se referir ao maior saudão do ano, o nome já fez referência a outro evento. Ele teve origem nos Estados Unidos no ano de 1869, quando dois americanos conhecidos por J. Gold e James Fiske que tentaram tomar o mercado do ouro. No entanto, o governo decidiu intervir e aumentou o valor da matéria-prima ao mercado. Fazendo com que os preços caíssem e muitos investidores perdessem suas fortunas. Dando assim a origem do nome Black Friday. Big Friday O termo Big Friday ganhou grande popularidade na Filadélfia. Esse termo foi adotado pelos policiais que estavam frustrados com o trânsito causado nas ruas pelos consumidores. Mas os lojistas não gostaram de ver as promoções serem associadas ao trânsito. E por isso o nome acabou não pegando. Chegada ao Brasil Apesar de já existir em outros países há muitos anos, a data do enorme saudão só chegou ao Brasil no ano de 2010. No início, aderindo a essa data apenas os sites de vendas online. Atualmente, lojas e sites de vendas praticam a Black Friday, já que todo mundo quer limpar os estoques para se preparar para as mercadorias do Natal. Regiões que mais gastam na Black Friday Do ano de 2010 até os dias de hoje, foram registrados as regiões que mais gastaram nos dias desse saudão. Essas regiões foram Sudeste com 71,5% Sul com 36% Nordeste com 9,9%, Centro-Oeste com 5,2% e região Norte sendo a que menos gasta na Black Friday, com apenas 2,1%. Fim da Black Friday O que muitas pessoas se perguntam é, será que a data vai se extinguir? Esse questionamento teve início após alguns lojistas começarem as promoções na noite de quinta-feira, que é o dia de ação de graças nos Estados Unidos, que antecede o dia do grande saudão. Essa prática teve início pelo Walmart, mas a data não irá se extinguir, até mesmo porque essa quinta-feira já é conhecida nos Estados Unidos por quinta-feira cinza. E aí curiosos, você já comprou algo na Black Friday? Comente aqui abaixo o que você comprou, curta o vídeo, se inscreva no canal, eu fico por aqui e até a próxima!